Aleluia, vai contemplando a glória, se quiser ficar de olho fechado, obrigado Jesus, obrigado Senhor, glória, 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 tem providência, tem providência no deserto, Deus envia o anjo para alimentar no deserto, tu crê? Tu crê? Ele está enviando o anjo para te alimentar, obrigado meu Senhor, tem um louvor aqui, eu acordei, eu escuto Samuel Mariano, aprendi a escutar Samuel Mariano, ele é inspirador para tudo, o que Deus tem com ele é especial, e ele compartilha assim com a igreja e deixa a gente mais, mais pertinho do céu, cada vez mais, aleluia por isso, aí eu acordei de manhã, escutando a música túnica, decidi filmar, a primeira vez que eu ouvi a música, eu falei, ah, vou passar a música, eu falei, ah, vou postar no Facebook, vou não, aí minha mãe viu, por que tu não postas no Facebook? Aí foi assim que, está acontecendo algo demais na minha vida, Deus quis assim, eu vou fazer o quê? Às vezes Deus te manda fazer alguma coisa e você fica duvidoso? Fica não filho, fica não filho, é Deus, Deus já te entregou, toma a posse, faz, porque já está na tua vida, Deus depositou como caixinha de surpresa, vai se abrindo uma por uma, já viu aquele presente? Tem um pequenininho, um grande, vai sair uma por uma de cada vez, a nossa vida é assim porque a gente é duvidoso, é teimoso, é teimoso, faz papai no céu, prometeu, vai cumprir, já falou, já liberou, a palavra vai fazer, ele é, ele é, ele é, tem túnica, tem túnica de tudo que é tipo, ele só deixou a palavra, ensinou a nós, que não devemos ter inveja, que não devemos brigar, não, não, o reino é de todos nós, o céu também é, Deus que é um povo unido, de mão mandado, pra subir, Ajudando o irmão, permanecer firme pela família, a mão da família, quem é que não quer salvar? Ó Deus, a minha família tá lá, eu estou zelando por ela, eu quero que você também faça isso, não, Deus, encheu dos seus, a promessa é eu e a minha casa, Eu e a minha casa sempre iremos, Senhor, Senhor, eu e a minha casa sempre iremos, 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 Senhor, eu e a minha casa é a promessa de Deus, é a prom O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. Por favor. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. A Casa de Deus, quando a gente se reúne. A Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. O momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. no início da Casa de Deus, quando a gente se reúne. Eu tenho tempo, o momento é aqui na Casa de Deus, quando a gente se reúne. Essa é a almoção que você tem, foi o pai que deu A graça que você tem, foi o pai que deu Esse chamado de arte foi o pai Estão tentando, irmão, não fazer de tudo uma sonha O pai quer dizer Foi o pai Almoção que você tem Aleluia, glória a Deus Quando a gente... Deus está aqui Interpreta de um jeito A gente faz da música A gente só adora, aleluia Aleluia Vim só dizer Que a almoção que você tem, foi o pai que deu Essa voz que você tem, foi o pai que deu A graça que você tem, foi o pai que deu A graça que você tem, foi o pai que deu A graça que você tem, foi o pai que deu Esse chamado que você tem, foi o pai que deu Esse chamado que você tem, foi o pai que deu A voz, foi o pai que te deu Tão tentando parar, foi o pai que você tem, foi o pai que eu tenho, foi o pai que deu Então tenta te matar, foi o pai que deu Oh, Deus da glória, mas foi o Pai quem deu Oh, Deus, Deus, você de tudo Não se preocupe, irmão Pois foi o Pai quem deu Aleluia Glória, glória Obrigado, Espírito Santo Obrigado por ter chegado à tua casa Obrigado pela porta aberta Obrigado pelo renovo Obrigado, Senhor